Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Desde o Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Oxi Ah tá, tô vendo que tá aparecendo uma bolinha ali Mas é pra dar tiro ali, eu já fiz isso, tá ó Já fiz tudo, já tenho 100% do jogo completo aí Olha lá, que delícia, cara E hoje eu tô aqui pra mostrar o personagem mais difícil do jogo O personagem mais difícil de pegar do jogo Vamos ver? Bom, primeiramente eu queria mostrar aí o momento, né Do vídeo passado aí, quando eu consegui chegar no 100% do jogo aí E desbloqueou o personagem, mostra aí, mostra aí Ele vai liberar ali o bloco Red Brick O Red Brick é o principal, mais querido de qualquer jogo Lego Que é o peças vezes 10 Ele custa 10 bilhões, o que é bastante dinheiro Mas vale muito a pena porque multiplica o seu dinheiro que você vai pegar a partir de então por 10 Com isso eu desbloqueei ali também um personagem a mais E 100% do jogo Ah que delícia, cara Ai Tá vendo aí? Esse foi o último desbloqueio aí de personagem O momento que desbloqueou Quando você faz todos os objetivos, né Que é fazer todas as armas, pegar todos os tesouros, todos os minikits, os projetos de ferreiro Os verdadeiros aventureiros ali Os Red Bricks e os personagens todos Aí você atinge o 100% E consegue esse personagem aqui que eu vou mostrar agora Esse aqui é o Lurtz recém-nascido Tá aqui, deixa Deixa eu tirar o Red Brick aqui de disfarces Desligado E... Deixa eu tirar a música 8-bits também Esse é o momento solene Então, ele é o Lurtz recém-nascido Eu tenho outro Lurtz aqui, ó Ai, meu Deus Aqui Vamos ver se eu acho ele Que é esse cara aqui É o mesmo personagem, tá vendo? Mas esse aqui tá peladão Tá sem a armadura dele Muito legal, né Por algum motivo eles resolveram deixar esse cara por último Ele tem uma característica bacana Que é ter um arco e flecha e uma espada, né Geralmente É... Não é assim, né Geralmente ou o personagem é arqueiro Ou ele é espadachim Aqui no caso ele tem arco Ele tem escudo também, ó E ele tem a espada de Uruk dele Aí Então, quer dizer É um personagem bem completo aí Quando o assunto é Cair na porrada, né Esse aqui por algum motivo É o personagem mais... Mais difícil, né Que chega junto com o 100% do jogo Na minha opinião Eles podiam deixar o Aragorn com aquela armadura muito louca Para 100% Seria massa Mas de toda forma Tá aí É um personagem muito legal O Lourdes recém-nascido Né No filme ele aparece ali no momento que o... Que o Sol não cria os Uruk-Rais ali É bem bacana, é bem bacana Gostei demais Comenta aí o que você achou E com isso A gente entrega aí Todos os personagens Eu sei que tem uma DLC Acho que para console Ou para PC Eu não sei se tem Que tem mais alguns personagens, né Se eu conseguir essa DLC Eu trago aí para vocês Mas no modo regular aí No jogo fechado Esses são os personagens aí Não sei quantos são, né Teria que contar aí Mas... Porque diferente dos outros LEGO Ele não mostra A quantidade de personagens Mas... Bacana Estou muito feliz, né Amor Estou felizão Esses outros espaços aqui São os personagens customizáveis, né Que a gente vai fazer também No próximo vídeo eu mostro Ó, esse aqui é bem maneiro, hein Ó Surpresa, hein Bom É... Eu devo ter esse personagem aqui Deixa eu ver Enfim Não importa É... O que eu estava dizendo? Todos os personagens estão aí Eu vou mostrar no próximo vídeo aí O... Fazedor de personagens Não é esse o nome, né Fazedor de personagens É o... Criador de personagens customizados aí Vou trazer no próximo vídeo para vocês Mas por enquanto É isso aí, rapaziada Conseguimos Chegamos no 100% Missão cumprida Missão cumprida Para ser cumprida a mesma missão Só se... Só se eu conseguir postar o vídeo Mas se você está vendo É porque deu certo Então vamos lá Talvez tenha mais uns dois vídeos aí Que eu quero mostrar mais algumas coisas Da Terra-média aí Que não... Que vão além do 100% Mas isso é Para o próximo vídeo, valeu? Então tá Cadê o nosso personagem de hoje? Deixa eu ver aqui Tá certo Esse aí é o Lurts Recém-nascido E esse foi o vídeo de hoje Do Dez do Atalho Valeu? Espero que você tenha gostado Espero que você esteja acompanhando a série aí Se você já é inscrito no canal Muitíssimo obrigado De verdade Se você é novo por aqui Conheça lá o Dez do Atalho Mais de dois mil vídeos Trazendo para você Muitos detalhes Do seu jogo Lego favorito Vai lá e dá uma olhada Se você gostar Se inscreva Você será muito bem-vindo Você será muito bem-vindo Você será muito bem-vindo É isso que eu queria falar Valeu? Então tá bom Até o próximo vídeo E tchau